É isso aí, rapaziada da internet que acompanha Emerson Braz novamente na área. Com meu parceiro Fernandão, grande compositor. E aquele banjo que eu falei pra vocês da filmagem lá, que era do Fernandão, tá aqui, já tá sendo entregue em mãos. O Fernandão, grande compositor, vai detonar no cavaco agora, no banjo, né Fernandão? Com certeza. E é o seguinte, mas vamos falar dos trabalhos pra esse 2012, 2011, ano passado, a gente começou na peruxa, né Fernandão? Graças a Deus, fomos coloados aí. Chegamos na final da Mocidade também, com o trabalho, e esse ano aqui o Fernandão ganhou na Mocidade Alegre, né Fernandão? Mocidade Alegre, esse ano. Samba do Fernandão na Mocidade Alegre 2012? Só uma palestadinha samba. Mas aí Fernandão, tá aprendendo aí no esquema. Beleza. Mas aí Fernandão, siga, canta um pedaço do samba da Mocidade Alegre, que é seu, de sua autoria, da rapaziada. O rufa do tambor vai ecoar, tem o sangue guerreiro, sou mocidade, a luz de pá vai me guiar. Ô Ju, vai espalhar a sua felicidade. Esse é o Fernandão, valeu abraço, tamo junto. Tamo junto, parceirão. Valeu.